Salve, salve, pessoal que acompanha aqui Terra Negra nessa revisão da Unicamp e FUVEST. Hoje vamos fazer uma questão da FUVEST, lá para o vestibular da USP, do ano de 2018. Coloca na tela aí a questão, dá um pause e dá uma lida. Muito bem, a temática da questão, massas de ar. As massas de ar que atuam no território brasileiro. Você lembra da definição de massas de ar? Massas de ar são macroporções atmosféricas que carregam as características das áreas de origem. Não confunda massas de ar com vento, muito menos com nuvem. Massas de ar, estou falando de expansão de características de determinada área. No Brasil nós temos a atuação de cinco massas de ar. Elas aqui, a massa equatorial continental, a massa equatorial atlântica, massa tropical continental, tropical atlântica e a polar. É muito simples, se você tem alguma dificuldade com isso, pega o mapa do Brasil, o mapa mudo. Traça lá, Equador. Traça aqui, o trópico. Se a massa é do Equador, aí você coloca M, 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 M. Equatorial, equatorial. Tropical, tropical. A de baixo, polar. As três vêm do oceano. A, Atlântico. As duas, continentais. Beleza? Só que além de saber o nome das massas, é muito importante que você domine as características das mesmas. Por exemplo, as massas equatoriais são quentes. As massas tropicais são quentes. A massa polar é fria. Quanto à umidade, massas oceânicas são úmidas. Apesar da massa polar ter origem próxima à região da Antártica, a região seca, ao passar pelo Atlântico, ela carrega essa umidade e a gente conta como ela chega no território brasileiro, com a certa umidade. Agora, aqui tem uma exceção muito importante, que é essa. A massa equatorial continental. Apesar de ser continental, ela é uma massa úmida. E úmida por quê? Porque ela tem origem em uma região com elevada evaporação, uma das maiores bacias hidrográficas do planeta Terra, a bacia do Amazonas, e além disso, a evapotranspiração da floresta amazônica. Conferindo essa massa, essa característica de ser quente e úmida. E a única massa seca que atua no território brasileiro é a massa tropical continental. Ela tem origem ali na região do Chaco, no Paraguai, e ela é responsável, principalmente durante os meses de verão, ela é muito forte no verão, pelas ondas de calor no interior da região sul. Interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, muito quente, devido à atuação dessa massa tropical continental. E ela é forte no verão. Por que eu estou falando nesse esquema agora de verão? Porque massas de ar, além de dominar as características, como a questão cobrou, você tem que ter uma boa noção disso aqui, ó, da atuação. E a atuação que mais cai em prova é essa, ó. In-ver-no. No verão é simples. É lembrar que quem domina o Brasil nos meses de verão é a massa equatorial continental. É ela que traz a umidade da Amazônia até o sudeste e provoca as chuvas convectivas, as chuvas do verão aqui no sudeste. Já a massa polar atlântica é a rainha do verão. Ela domina o inverno, aliás, perdão. É a rainha do inverno. Ela domina o Brasil nos meses de inverno. Geralmente as questões abordam muito isso aqui, ó. A massa polar atlântica nos meses de inverno e a área de atuação dessa massa. Coloquei aqui o mapa do Brasil. Então nós vamos colocar a atuação dela no litoral oriental do Nordeste. Uma atenção especial com isso. O Nordeste tem dois litorais. O litoral oriental e o litoral setentrional. O litoral setentrional do Rio Grande do Norte ao Maranhão. Lá essa massa não chega. Agora o litoral oriental do Nordeste vai da Bahia até a Paraíba. Ali ela chega durante os meses de inverno provocando chuvas frontais. É muito clássica essa questão perguntando o porquê dos meses de inverno serem chuvosos em capitais como Salvador e Recife. Quando essa massa de ar fria chega, ela encontra um ar quente com umidade próxima à região equatorial. Estou sobre o mar. Essa massa de ar fria em contato com o ar quente, duas massas diferentes se encontram. Isso faz com que o ar quente entre no processo de ascensão, levando a condensação e chuva frontal. São chuvas típicas do inverno no litoral oriental do Nordeste. Agora, se a gente migrar para cá, para a Amazônia Ocidental, e toda vez que a gente fala Amazônia Ocidental, você tem que lembrar de quê? Estados como Rondônia, como Acre. Durante os meses de inverno, é comum essa massa polar atlântica conseguir chegar até lá e promover uma queda brusca da temperatura. Essa queda brusca da temperatura é um fenômeno conhecido como friagem. Uma pergunta interessante. Por que a massa polar atlântica aqui consegue avançar até o Acre? Lembrando que a porção central da América do Sul é composta por um conjunto de depressões. Você tem a depressão do Chaco, a depressão do Pantanal, a depressão do Guaporé. Esse conjunto de depressões colabora para o avanço dessas características até o Acre, fazendo com que a temperatura caia bruscamente num fenômeno conhecido como a friagem. Se o exame desse ano te perguntar o que possibilita o avanço da massa polar até a Rondônia, a resposta é a topografia da América do Sul, que tem uma porção central muito baixa e plana que ajuda. Só para você ter noção das variações altimétricas, você pega da Cordilheira dos Andes, algo em torno de 5, 6 mil metros de altitude, com o Planalto Brasileiro em torno de mil, mil e poucos metros de altitude, e o meio gira em torno de 100, 150 metros de altitude. Isso faz com que essa massa consiga chegar lá, gerando a friagem. Já no Sudeste, o relevo vai dificultar esse avanço. E quando ela chega aqui no Sudeste, geralmente ela provoca quedas de temperatura e geadas, particularmente São Paulo e Sul de Minas. Geadas é quando nós teremos aquele congelamento do orvalho que causa grandes perdas agrícolas, principalmente em cultivos permanentes, como o café. Lembrando, na década de 70, o interior do Paraná, teve uma forte geada, colaborou muito para o fim do café naquela região, ou quase o fim do café naquela região, fazendo o café migrado para São Paulo e, posteriormente, o café migrando também para o Sul de Minas e para o Espírito Santo. Tanto é que hoje Minas e Espírito Santo lideram a produção de café, pois são estados onde o risco de geada é muito menor. Quanto mais para o Sul do Brasil, mais forte chega a massa polo-atlântica, mais intensas são as geadas. Tanto é que no Sul do Brasil, ela provoca queda de temperatura, provoca geadas, e na região serrana de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, podemos ter até ocorrência de neve. Você tem que lembrar que neva pouco no Brasil em função de quê? Para ter neve no Hemisfério Sul, nós precisamos de dois condicionantes. Ou se a latitude for muito elevada, como é o caso da Patagônia, da Antártida, ou se a altitude for muito elevada. E pare e pense, o Brasil não reúne as características necessárias para a formação de neve. Nós somos um país de baixas altitudes e de baixas latitudes. A gente vai algo em torno de 31, 32 graus, que é o Rio Grande do Sul. Portanto, para nevar no Brasil, só no inverno, com a massa polar entrando forte, ainda tem que ter a variável altitude, a região serrana no Sul. É importante você ter essa configuração aqui da atuação da massa polar no inverno, porque quando eles cobram massas de ar, além das características gerais que você tem de saber, essa atuação no inverno, na Amazônia Ocidental, no Sul do Brasil, o litoral nordestino e o sudeste, é importante para você. Agora, vamos à questão. Dá uma olhada aí na questão. A questão traz um mapa da América do Sul, e destacando o território brasileiro, e fala que o Brasil possui um território extenso, com 92% pertencente à zona intertropical. As massas de ar que atuam no território brasileiro possuem influências oceânicas e continentais. Sobre as características dessas massas de ar, é correto afirmar aqui. A letra A, a massa W. A massa W, como você pode observar aí no mapa, ela corresponde à massa... Opa, olha o erro aí. Equatorial Atlântica. Não. É a massa equatorial continental. É a massa de ar quente, úmida, associada a essa umidade da Amazônia. Então, a letra A está errada. A letra B. Y. Indica a massa polar Atlântica, que se desloca a partir do sul, em direção ao norte do território brasileiro, e tem como característica a presença de ar frio, podendo atingir a região centro-oeste do inverno. Perfeito. Durante esse deslocamento, volto para o quadro aqui, da massa polar Atlântica até a região norte, ela passa aqui pela região do Pantanal, no centro-oeste brasileiro, que envolve o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso. Então, essa letra A está perfeita. A letra C. A Z. Indica a massa tropical continental, que tem como característica a presença de ar quente e úmido. Errado. A massa tropical continental é uma massa de ar seca, responsável pelas ondas de calor no interior do sul do Brasil durante os meses de verão. Muito atuante no verão a tropical continental. A letra D fala que a X indica a massa equatorial continental de ar quente e seco. Errada. Equatorial continental, volta para o mapa aqui, quente e úmida, região amazônica, evapotranspiração elevada, evaporação elevada, não podemos cometer esse erro. E o último item, a letra E, fala que a 5 representa a massa temperada atlântica. Não, 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 não. A 5 é a massa tropical atlântica. Voltando para o quadro aqui, tropical atlântica, úmida e quente, responsável por uma chuva muito característica do litoral brasileiro, muito frequente nas provas da Unicamp, da FUVESH, que são as chuvas orográficas. E quando a gente fala de chuva orográfica, você lembra da tropical atlântica e lembra também de um bioma associado com essa chuva, a floresta pluvial tropical, conhecida como Mata Atlântica. É isso aí. Boa prova e um abraço. E aí E aí E aí E aí Obrigado.